Olá, aqui é o Alisson, e hoje eu vou comentar sobre o livro O Hobbit, de Tolkien. E olha, a primeira coisa que eu tenho que falar desse livro aqui é que ele é simplesmente lindo. Eu vou colocar algumas imagens aqui na tela, porque acho que vai ficar ruim para mostrar o livro ali na câmera do celular, mas os mapas, sabe, as imagens que aparecem a cada capítulo conforme você vai lendo, dando ali o contexto do local onde os personagens estão, o próprio mapa que vem junto aqui dessa edição que eu comprei, tudo, tudo é simplesmente lindo. Então essa é a primeira coisa que eu acho que eu tenho que começar a dizer aqui sobre esse livro. Agora, outra coisa que eu gostei muito de saber, né, durante ali a leitura do prefácio, é como surgiu, né, essa história aqui do Hobbit. E é muito bacana ver que tudo isso começou com o autor contando histórias para os seus filhos, para divertir ou distrair eles, né. E o que é muito bacana é que durante a leitura tem momentos em que o autor ali, ele está falando diretamente com você, o leitor, né. Então isso meio que te coloca como se você fosse uma dessas pessoas, né, que estava ali, então, ouvindo, né, Tolkien contando essas histórias. Pelo menos em alguns momentos, né, foi assim como isso pareceu para mim. Outra coisa bacana ali que eu vi no prefácio é que os filhos do Tolkien é que eram muito detalhistas com as coisas, né. Então eles se apegavam a alguns detalhes como as cores das vestimentas de alguns personagens, o elmo, o colete, algum ornamento ali que estava no cavalo, alguma coisa do tipo. E toda vez que o Tolkien se contradizia, eles chamavam a atenção dele. O que fez então com que o Tolkien fizesse diversas anotações, né, deixando claro ali todas as informações sobre cada um dos personagens. Então meio que sem essa intenção, né, sem nem imaginar que essa história, então, viria a se tornar o livro Hobbit, que faria muito sucesso e que criaria todo o universo, né, que Tolkien criou. Sem nem saber de tudo isso, eles já estavam ajudando demais ali o autor a criar todos os pilares, né, os detalhes para facilitar ainda mais, então, a criação desse universo. Bom, e pra quem não conhece, né, a história, então, de O Hobbit, nós acompanhamos, então, o anão Thorin, escudo de carvalho e seu grupo ali de anãos rumo à montanha que no passado havia sido governada pelos ancestrais de Thorin, as que os anãos foram expulsos de lá, aqueles que sobreviveram, né, uma vez que o dragão Smog resolveu, então, ir para aquele local sabendo das riquezas, né, e do ouro que os anãos guardavam ali naquela montanha. E para essa missão, então, de Thorin e seu grupo de anãos irem rumo à montanha e enfrentarem, então, o dragão, eles contam ali em alguns momentos com a ajuda do mago Gandalf, que vê a necessidade de trazer mais um integrante, né, a essa jornada. E esse integrante é o Hobbit Bilbo Bolseiro. E olha, a relação do Bilbo com esse grupo de anãos é simplesmente sensacional. Ela tem momentos que ela chega a ser hilária. Para quem já conhece, né, a história, o momento em que eles vão ali na casa do Bilbo e começam a dizer para ele como que eles querem o café da manhã deles, como que eles querem a comida e etc. E ele fica meio sem jeito, né, porque eles são convidados, então, do Gandalf e ele não quer ser um mau anfitrião, né, não quer expulsar todos eles, mas ao mesmo tempo ele começa a ver o trabalho que é, né, dar conta ali de todas essas pessoas dentro da casa dele. Fora das diversas enrascadas, né, que eles se metem e que eles colocam o Bilbo Bolseiro, né, em algumas situações. Como, por exemplo, tem um momento que eles falam para ele ir verificar, né, se um lugar ali é seguro para eles irem ou não e que caso ele encontre algum problema, né, alguma dificuldade, ele deve, então, assoviar, né, ali fazer o som de uma coruja. Mas caso ocorra alguma outra coisa, ele deve assoviar, então, fazer o som de um outro tipo de coruja. E no calor do momento ali ele acaba indo, né, verificando ali se esse local é seguro ou não. Mas ele vai pensando no meio do caminho que ele nem sequer sabe assoviar e que ele não consegue imitar o som de nenhuma coruja que seja, sabe. Então durante a história a gente vê situações aqui sensacionais. Uma outra coisa que eu gostei bastante aqui no livro que eu não senti tanto assim nos filmes, eu já vou comentar um pouco mais ali, né, sobre os filmes aqui para o final do vídeo, é que no livro dá para ter uma ideia muito melhor do tempo que levou, sabe, toda essa jornada, desde o momento ali em que eles se encontram, né, na casa ali do Bilbo Bolseiro e o tempo que eles passam em cada um dos locais que eles têm que percorrer ali até então chegarem, né, à montanha. Isso é uma coisa que para mim nos filmes não ficou tão claro assim, sabe, parece que é uma coisa logo em seguida da outra, né, mas não é bem assim, o que faz muito sentido, né, até porque boa parte dessa jornada que eles fazem é a pé. Então é fácil de entender, né, como isso levaria um tempo considerável. Eu já ouvi algumas coisas como, ah, eu não vou ler essa história do universo ali de Tolkien porque é uma das histórias com uma pegada mais infantil. E, beleza, é uma história com uma pegada mais infantil? Sim, com certeza. Mas eu acho que é uma leitura tão gostosa, sabe, tão divertida que eu acho que não tem como não gostar desse livro, sabe. Bom, e só para fazer um comentário, né, sobre os filmes ali do Hobbit, né, da trilogia, eu acho que o livro, ele faz muito mais sentido, sabe, porque a trilogia de filmes ali do Hobbit teve que adicionar muito mais coisas para amarrar ali, né, toda a história em três filmes diferentes, sendo que muitas dessas coisas nem sequer constam no livro, sabe. Personagens, eventos ali, coisas que acontecem, né, que na história nem existem. Então a impressão que eu fico, e isso falando sobre o Hobbit, tá, a trilogia do Hobbit, não o Senhor dos Anéis, que eu gosto demais, demais, demais. Mas eu acho que no caso da trilogia do Hobbit, a impressão, pelo menos, que eu fico é que eles tentaram só gerar o máximo de lucro possível, sabe. Ah, eu tenho um livro, que é uma história que, quem sabe, daria para adaptar em um filme, quem sabe dois, mas o Senhor dos Anéis ali deu tão certo, por que a gente não tenta emplacar logo uma trilogia, sabe, para ganhar mais? Mas, entre os três filmes ou o livro, eu acho que o livro dá de 10 a 0 nessa trilogia. Bom, fica aqui então a minha resenha para o Hobbit de Tolkien. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever, compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário que você queira fazer sobre o livro, sobre os filmes, é só deixar aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá! Tchau! Tchau!